Todo mundo! Levando boas novas, enviando mensageiros Mocidade evangélica, unida de creciúma Jesus Cristo está mandando, pide por todo o mundo E pregai o evangelho para toda criatura Quem crer e for batizado, assim então será salvo Vamos de igreja em pé agora! Vamos da igreja cantando! Todo mundo louvando! Esse é o hino oficial da meu arte aqui E não só de setenta, dito a bem Meu adque, meu adque Vem avante na batalha Com Cristo bem na frente Obtemos a vitória Vamos arborar bandeiras Com missionários ou estrangeiros Levando boas novas, enviando mensageiros Mocidade evangélica, unida de creciúma Jesus Cristo está mandando, pide por todo o mundo E pregai o evangelho Para toda criatura Quem crer e for batizado, assim então será salvo Quem crer e for batizado, assim então será salvo Meu adque, meu adque Amém!